Senhor presidente, a mesa diretora, os senhores vereadores, os munícipes presentes, a imprensa falada, escrita, os internautas que nos acompanham, meu boa noite. Eu simplesmente agora, na palavra livre, gostaria de transmitir ao Executivo Municipal um agradecimento na pessoa do secretário de Indústria e Comércio, Wilson Schwartz. Já agradeci pessoalmente, mas quero externar aqui de público, pelo requerimento atendido em relação à iluminação pública que teve as melhorias na região da Rua Joaquim Tavra. Tivemos, não é de hoje, esse requerimento, esse requerimento já foi repetido. Sabíamos da necessidade que tinha, da pouca luminosidade naquele local e que estava tendo transtornos ali. A população, medo, na verdade, de trafegar, de transitar naquela rua, principalmente à noite ali, o pessoal que se dirigia ao mercado, à maternidade, realmente estava com um problema ali de iluminação. A rua Freire Policarpo tem a previsão de melhoria, juntamente agora com a pavimentação que vai ter e com a situação onde vai ser implantada também, na lateral da via, uma ciclovia. Então, até mesmo para os ciclistas, vai ter uma condição também de melhoria na iluminação naquela região. Então, eu quero realmente agradecer a sensibilização do requerimento, o atendimento, pronto atendimento. Dizer que a reivindicação não foi de poucos dias do último requerimento, já era uma reivindicação antiga, mas que realmente atendeu. Atendeu pelas justificativas que fizemos. Então, já tive o agradecimento de algumas pessoas da região e gostaria de transmitir ao Executivo Municipal por ter contemplado a população daquela região. De hoje seria isso. Obrigado e uma boa noite. Obrigado e uma boa noite.